Aí, você está perguntando, olha, preste atenção, colar, brinco, veja no nosso canal, sonhar com brinco, colar, diadema, é honra. Entendeu? Diadema, principalmente, é honra. Honra em termos políticos. O colar é, em termos políticos também, colar, principalmente, diamante, cuidado, viu menino, as pessoas tomam. É, então assim, colar, pulseira, anel, anel é honra familiar. Lembra do filho pródigo? Recebeu o anel? Entendeu? Aquele anel era uma pedra preciosa, riquíssima, que identificava a pessoa. Então, nós vivemos num país que quase as pessoas não usam nada. E quando usa, usa bijuterias ou afoliados. Mas tem países, como Israel, principalmente no passado, que eles tinham questão de usar tudo de ouro, até dente de ouro, anel de ouro, relógio de ouro. Pulseiras, cravadas de diamantes, colar, porque era honra. Honra. As mulheres judias, elas tinham caixinhas de perfume e tinham caixinhas de joias. Mas era joia mesmo. Nós temos um treco-treco, no Brasil não se pode usar, não. Você tem que usar bibibu, bibababibu, bijuteria. Mas é até bom que se alguém usar de ouro, o pessoal vai pensar que é bijuteria, né? Mas se sonhar que é de ouro, eles tomam. Tomam na cara de pau, é um chama ladrão. Mas tem alguns países, como a Índia, Dubai. Dubai, os caras comem ouro no almoço. E eles jogam ouro para as mulheres. Então, assim, cada lugar tem sua cultura, né? Aqui, se o cara tiver um dente de ouro, o cara vai lá e arranca o dente do cara, velho. Arranca. Já houve casos do cara tentar arrancar um anel de ouro e não conseguir, ele tourou o dedo. É uma sede da molesta por ouro, né? Mas eles usam ouro, principalmente, chamado pendentes nos narizes, ouro no braço esquerdo, ouro na perna. Isso atrai sorte. O ouro atrai sorte. Quanto mais ouro você usar, então só tem um jeito, você usar dormindo. Né? É. Aqui, a inveja também é enorme. Se uma amiga sua souber que você tem um colar de ouro, ela fica fixada no ouro. Eu não sei por que acontece isso com a gente. Eita, fulano tem um... Aí sai falando, fulano tem um colar de ouro. Fulano tem um colar de ouro. Em Dubai, eles não estão nem aí. Será que nós somos seres humanos diferentes? No Egito, em outros lugares, na Índia, onde a pobreza tem uma parte muito pobre, uma parte muito rica, eles usam ouro com força, mas os caras não roubam. Não é valor financeiro. É o valor espiritual. O ouro tem valor espiritual. Os índios não usavam ouro como dinheiro. Os índios usavam ouro como para atrair energias. O ouro atrai coisas boas. Onde é que tio Patinhas morava? Onde é que tio Patinhas dormia? Onde é que tio Patinhas tomava banho? No forte dele, cheio de dinheiro e cheio de ouro. Mas se você botar um dinheirinho embaixo da cama, um ouro debaixo da cama, os caras vão levar. É. O ouro, aqui, principalmente na nossa geração, desperta uma ganância muito grande. Mas quem tem energia sabe que o ouro atrai dinheiro. Era para a gente usar dente de ouro, pendente de ouro, brinco de ouro. O ouro de verdade mesmo. Entendeu? Em Dubai se come ouro. Então, o ouro atrai energias boas de todo tipo. Aí que o cara fica mais rico, mais rico, mais rico. Mas aqui é o seguinte, se o cara desconfiar, até as alianças hoje são banhadas de ouro e tem que ser frouxa. Porque se o cara vier tomar, ele tira a aliança, tira a aliança. Se a aliança não sair, ele tora o dedo do cara. São muito violentos. Além de assaltar, são muito violentos. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. E mude a nossa cultura. Mas o ouro atrai as coisas boas. Na época da minha bisavó, tinha até ouro, tinha plateireira de ouro. Por isso que o nome, prateleira, de prata. Era prata, ouro, bronze, muito pouco. Prata, ouro, era. Era prata e ouro, colé de prata, colé de ouro. Eu queria ter uma colé de ouro, mas não tem. Eu tenho uma colé da madeira acássia, que eu ganhei lá em São Leopoldo. Eu tenho prata de acássia, tenho chapéu dourado. Aqui é chapéu de ouro, está vendo? Para atrair energia. Esse chapéu atrai muita boa energia. Então, assim, mas era bom a pessoa ter um ouro e dormir em cima do ouro. O cara do tio Patinhas está dando a dica para todo mundo. Entendeu? É. O fim de tudo chegará e as coisas simples nos aproximam de Deus? Sim. Mas os judeus eram cheios de Deus e cheios de ouro. Os judeus adoram ouro. O quê? Os judeus tinham ouro demais. A minha bisavó recebia caneca de ouro. Era. Porque a minha bisavó casou com um siciliano. Aí o meu bisavô, o pai dela, cancelou a etnia judia. Deserdou ela. Aí ela ficou lascada. Porque o cara também não era frouxichere. E aí ela ficou lascada. Mas, de vez em quando, a mãe dela dava uma colé de ouro. Aí o cara pegava, derretia e vendia. Dava uma caneca de ouro. Antigamente era muito isso. E hoje, tudo e agora, a mulher ligou para mim e disse, pastor, minha irmã disse que meu marido é um miserável. Eu digo, é. É porque ele tem prateleira de ouro. Tem ouro aqui. Prateleira cheia de ouro. E não dá para a gente. Eu digo, você acha que o alemão vai fazer que nem brasileiro? O que tem diz, o que tem dá. Quem dá muito, perde tudo. Dá dói. Você tem que dar. Mas não dá tudo, não. Por favor. Aí eu disse, sua irmã é casada com quem? Aí ela falou, com o gigolô. Disse, pronto, está explicado. Então, o gigolô para ela presta. O alemão lá não precisava de ninguém, não. Mas não abria mão da prateleira de ouro dele. Deus diz, eu sou o dono do ouro e da prata. Se eu não tenho ouro, se eu não tenho prata, tudo bem, velho. Mas a gente não pode negar que a Bíblia, Deus diz que eu sou o dono do ouro e da prata. O teto da igreja de judeus era de ouro puro. O céu vai ter mais ouro do que aqui na Terra. Não é para vender nem comprar, não. É a energia do ouro. Veja aí. Energia do ouro, João Iosso de Assis. Está entendendo? É. Coisas simples. Amém. São ótimas. A felicidade é simples. É ótimo. A gente vive do jeito que a gente pode. Mas eu não estou falando isso. Eu estou falando que o ouro atrai ouro. Está entendendo? É muito difícil um noiado, uma pessoa muito pobre, ter ouro. Não é porque se tiver, ele gasta. Mas se ele guardar, vem mais. O ouro tem um mistério muito grande, muito grande. Não é à toa que muitos líderes guardam o ouro em alguns lugares. E as nações que mais têm ouro, mais ouro aparece. Tem nação dando aí colar, dando colar de bilhões, de milhões. Dá porque pode dar. Temos que parar de pensar que Deus é Deus miserável. Não. Se nós não temos, amém. O nosso ouro, a nossa prata é a felicidade. Mas os judeus, principalmente os judeus, ele gosta da prata. Ele gosta do ouro. Ele vive simples, anda de sandália. Eu conheço um judeu riquíssimo, anda de sandália havaiana no centro. É. O cara é riquíssimo. Aplicação em ouro, RDB, CDB, fundo. Você está entendendo? É. Já peguei ele trabalhando de enfermeiro. O cara tem as coisas. Mas ninguém sabe o que ele tem. Eu sei que ele tem porque ele me disse, em tese, deixou escapar. Porque ele é judeu, né? Então, ele vai ficar perto do poder, porque todo judeu gosta do poder. Ele vai ficar perto do poder. Já me disse um filho de judeu, o poder é como uma cachorra no cio. Tem que ficar perto. Aí, se usou a oportunidade, olha a dica do cara. Então, por isso que os judeus gostam de estar perto do poder. Num momento frio ali, ele... Olha a dica do que eu estou falando. Está entendendo? Se você guardar e fizer rituais com ouro, ele traz mais ouro. Está entendendo? Mas ele é calado. Você chega no centro da cidade, ele está lá conversando, tomando um cafezinho, do mais barato. Com a camisinha velha desbotada, chinela havaiana, uma bermudinha. Você disse, é um lascado, coitado. Mas ele tem dinheiro, RDB, CDB, ouro, fundo ouro. Ele tem ouro entucado. Está entendendo? É o que nós fomos treinados a ser pobres. A gente diz o que tem, fala o que não tem, arreganhado. Os outros é quem cuida do nosso ouro e da nossa prata. Não é assim? Então, domina quem puder dominar. Não é sobre o valor monetário, mas também o valor energético. Sim, é o valor energético. É muito mais importante que o monetário. Os judeus, os índios, não guardavam ouro para trocar, para pagar ninguém. Eles guardavam ouro para fazer suas roupas. Ensinado pelos deuses, que são os anjos. Na roupa, para você ver, Deus não é tão simples, não é? Deus é simples, irmão. Eu queria ter ouro, sabe? Mas, olha bem, a roupa dos sacerdotes era costurada a ouro, velho. Deus não é tão simples? Para que Deus mandar costurar a roupa do sacerdote a ouro? Ostentação é bobagem. Sim, ostentação é uma lezeira. Sabe o que é uma lezeira? O pessoal que gosta de ostentar, vê a origem deles, vê a origem daquele cara que gosta de ostentar, porque tem uma cultura de ostentação, muita mulher, muito ouro, muita prata, não tem problema, cada pessoa faz o que quer, mas os judeus são diferentes. Se o judeu tiver 10 quilos de ouro, ele entuca, ele guarda, ele faz ritual, ele ora, ele busca, e aí ele vai crescendo. Às vezes, a gente quer ter o que não pode. A gente quer ter uma coisa muito maior do que aquilo que a gente não pode. A gente se preocupa com jardim, os judeus se preocupam com poço. Está entendendo? Quanto mais tem, mais escondem. Quanto mais tem, mais eles escondem. Um dos segredos dos judeus é esse. Agora, chega uma hora que ele tem tanto que não dá para guardar. Aí ele ostenta. Deve ter muito mistério na colonização. Ah, sim, a colonização é... Você tendo o que vestir, o que comer, não precisa mais do que isso, não. Agora, se você não pode esconder, então vai usar o que você tem. Agora, tudo mudou, porque a gente já está no tempo do fim, mas os judeus são especialistas em finanças. O povo que domina a terra chama-se judeu, financeiramente. Quem era o homem mais sabido do mundo? Salomão. E quem era o homem que tinha mais ouro no mundo? Salomão. Salomão não era do Senhor? Porque Salomão não ficou pobre? Dependendo de nossa estabaca. Hã? Então, Salomão era o homem mais rico do mundo. Mas a Bíblia não fala que ele tinha mais dinheiro, fala que ele tinha mais ouro. Por que esse ouro? Ele vinha buscar aqui na Amazônia. Salomão vinha buscar ouro aqui na Amazônia. É. Ele cruzou muito esse rio Salomão. Inclusive, esse nome rio Salomão vem dele. É o ouro de Ofir. Então, eles são especialistas em ganhar dinheiro. Vejo o grande Silvio Santos. Talento, poder, capacidade. Judeu. Quando eu cito o nome, eu cito positivamente. Porque eu admiro o Silvio Santos. Eu não conheci, mas eu queria muito conhecer o dono do Banco Safra. Um dos motivos do Brasil ser o maior país do mundo em agricultura é do Banco Safra. O Banco Safra levantou o Brasil. E quem era o dono do Banco Safra? Juju. Dedeu. Você está entendendo? A gente tem que aprender com esse povo. Porque a pessoa diz que o ouro não é importante e depois fica sem dinheiro para pagar a luz. E o cara cortando a luz. E o cara não importa tanto é Jesus. O importante é Jesus. E o cara vai cortar a luz, tem dinheiro para pagar? Tem não. Sim, eles cortam a luz com o cara dentro. Sim. É terrível. O cara tem bebê, tem tudo. A ver, atrasou o papel. Eles cortam, velho. Cortam com o bebê, cortam com tudo. Depois você vê isso aí. Então, é... José F. Safra. O Banco Safra, ele é um grande responsável. Eu não tenho nenhum contato com o Banco Safra. Eu tenho apenas admiração, porque o cara lá era judeu e era faca na caveira, era forte. E ele, caladinho, ele financiava as... as... as safras do Brasil. E assim o Brasil foi, 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 foi. Foi se levantando, né? Então, a gente tem que aprender com esse povo. Porque é um povo de seis, oito mil anos. A gente não tem nem 200 anos de Brasil. A gente tem 500 anos de colonização. 200 anos de Brasil. Está entendendo? Parece até que os brasileiros não são brasileiros. A gente vê líderes brasileiros se comportando como se fossem de outro país. Sim, você pode olhar para alguns políticos brasileiros, eles parecem que não são brasileiros. Eles não estão nem aí para o Brasil. Parece que eles são agentes estrangeiros. a culpa é nossa, né? Mas, glória a Deus aos judeus do Brasil. Glória a Deus a esses homens, que eles são muito sábios. Eu queria ter muita sabedoria judia. Porque tem vários tipos de judeus, tá? Não é um só, não. Mas o DNA deles é muito forte, que foi Deus que mexeu no DNA deles. Então, eles chegam puxando uma cachorra. Não dá 20 anos, meu amigo, para eles estarem entre os nobres. Está entendendo? É. O cara é neto de judeu. Eu conversando com ele, e ele estava ao redor do poder. Eu digo, mas, rapaz, esse cara que você segue, ele é muito chato. O cara que ele trabalhava era muito exigente. Se ele errasse uma vírgula, errasse qualquer coisa, o cara era perfeccionista. E ele gritava, faça isso direito, rapaz. Então! E ele está certo, está certo. Ele tem mulher, filhos, né? Aí eu disse, mas, rapaz, está aguentando muita coisa desse político, né? Aí ele disse, ó, o poder é como uma cachorra. Olha o exemplo desse cara. Eu nunca esqueci disso. Você tem que ficar perto. Quando ela entrar no cio, os cachorros grandes vão brigar, 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 mas se os cachorros grandes não conseguiam vacilar, entra os pequenos. então eu entro. Então, o poder é como uma cachorra. Ela vai entrar no cio. É só você esperar a lua certa. E não deu certo na vida dele? Deu certo. Porque o cara era chato, que só amolesto. Não sabia como é que ele aguentava, não. Né? É. Mas na hora que abriu a oportunidade, ele, xilip, 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 Então, a filosofia dele colou. Ele saiu da comunidade e foi morar em Brasília. Olha! Olha! Peguei essa. Sim. O cara, ele falou para mim, o poder é como uma cachorra. Ele entra no cio de vez em quando. Então, os cachorros brigam, né? O cachorro brigam. O cartão vem, os cachorros ficam brigando e o cachorrinho vai pequeno. Enquanto eles estão brigando, o cachorrinho vai pequeno. Lápis, 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 lápis. Reproduziu. Aí, ele falou para mim, é como uma cachorra, ela vai entrar no cio. O poder vai entrar no cio. Quando poder entrar no cio, eu estou aqui. Mas foi na cabeça, velho. Na cabeça. Pá! No alvo. Deu certo. Morou em Brasília. Eu digo, eita, cachorro vacilou, tu pegou, não foi? Ele, é, os cachorrão vacilou, porque os cachorrão ficam brigando. É, minha, minha. Aí começa a brigar. Aí ele vai brigar, vai, bicho, talhado. Vem cá, chega, cachorro. Meu marido vive no cio, pastor. Que bom, agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Marido no cio hoje é uma peça rara. Então, sonhar com brincos, é bom. Agora sonhar com bijuteria está ligado à frieza, à falsidade, a coisas que parecem ter valor e não é. Está entendendo? Ok? Está bem respondido? Ok?